Os notebooks da família Zenbook S13 Flip, da ASUS, são da categoria dos dois em um, conversíveis. E contam também com a certificação de qualidade Intel e IRI. Presente apenas nos melhores notebooks premium ultra-finos do mercado. Neste novo episódio de unboxing do canal que responde sua pergunta qual notebook comprar, nós vamos tirar uma destas belezuras da caixa e revelar a você as nossas primeiras impressões. Então, vem comigo! Mas antes de qualquer coisa, vamos tirá-lo da caixa. Bom, primeiramente vamos dar um visual na caixa, né? A primeira coisa é que a gente já tem um slogan muito utilizado da marca, que é In Search of Incredible, que significa Em Busca do Incrível. Aqui a gente tem o logo da ASUS. Nós temos aqui um gráfico com a escrita Intel Inside, que significa Intel Dentro. Então, já nos indicando que ele tem um processador da Intel. E é isso, galera! Uma caixa preta, bonitona. É assim que você vai receber o seu produto. Então, abrindo aqui a caixa, já avistei aqui algo que parece ser uma capa. Vamos dar um visual já nessa capa aqui. Essa é uma capa bem bonitinha para o seu notebook. Nós temos aqui a escrita Zenbook várias vezes. Aqui está até realçado Zen. Temos aqui um velcrozinho, um pequeno espaço para uma caneta ativa. E ela mescla tecido, um tecido bem gostoso aqui. A gente tem aqui também o popular Azinho da ASUS. E além dessa textura em tecido, bem gostosinha, a gente tem do outro lado uma textura em couro, onde está escrito Zenbook. Por dentro, ela tem um material que parece meio aveludado. Bem bonito mesmo, hein? Então, para você guardar o seu notebook aí dignamente. Vamos deixar de lado um pouquinho. Aqui a gente tem uma outra caixinha. Vamos deixar o notebook por último, né? É uma caixinha que tem o símbolo de um rainho. Então, nos indicando, provavelmente, que aqui está a fonte, né? Beleza? Uma caixinha diferenciada. Gostei dessa caixinha aqui, hein? E nesta caixinha, vamos abrir a primeira parte aqui. Tem um compartimento aqui, onde nós temos uma caneta. Uma ASUS Pen 2.0, que você vai utilizar para melhorar a sua experiência no uso deste notebook. Aqui tem a canetinha, vamos ver o que tem dentro. A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, galera, mas aqui a gente tem o manual da caneta, né? Um cabo para você alimentar a sua canetinha e a caneta, finalmente. Aqui está a caneta. A gente tem aqui também, galera, um removedor de pontas e três pontas diferentes. E aí você me pergunta, tá, mas faz sentido mudar a ponta da caneta para uma tela touch? Como que isso funciona? Eu vou explicar direitinho no vídeo de review. Então, por enquanto, fica o mistério. Vamos guardar a canetinha de novo por enquanto. E aqui, o que mais nós temos? Nós temos um cabo com duas pontas USB-C, que como você deve imaginar, vai ser utilizado para alimentar o notebook. Vou deixar aqui de lado. E aqui nós temos a fonte. O que é isso? Então, nós temos aqui, pelo que parece, ou é a fonte ou uma parte da fonte. Vamos ver o que tem mais aqui. Hum, nós temos aqui a outra parte da fonte. Interessante. Algo inédito por aqui, hein? E aí, antes de eu continuar, galera, o unboxing aqui, é importante eu te informar para o seu bem sobre os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Porque eles são muito importantes se você está na busca de um notebook para comprar. Porque através destes grupos, a gente mantém os nossos seguidores informados todos os dias sobre promoções, ofertas e até mesmo cupons, muitas vezes exclusivos, para que você possa economizar tempo e dinheiro na compra do seu notebook. Então, é uma das melhores maneiras de você ficar sabendo rapidamente de boas oportunidades de compra do seu notebook. Assim, você pode aproveitar antes que essas oportunidades acabem. Geralmente, uma boa promoção dura muito pouco tempo. Então, fazer parte destes grupos vai garantir que você não perca estas grandes chances. Para fazer parte dos grupos, não precisa pagar nada. É free. Tudo o que você tem que fazer é clicar nos links de convite. Eles vão estar no primeiro comentário do vídeo fixado, na descrição ou, então, aqui no izinho. Faça parte do clube. Bom, então, basicamente, este carregador aqui é muito simples, né, galera? Ele tem uma proteçãozinha aqui para os pinos que vão na tomada, normal. São dois pinos apenas. E aí, você monta a fonte. Interessante, hein? Você vira aqui e pá! Temos a fonte do notebook. Aí, você conecta o USB-C aqui e liga o outro no seu notebook. Bem diferente, hein? Inovador, como sempre, na ASUS, né? Uma outra coisa interessante, galera, sobre esta caixa aqui, é que você pode utilizá-la como um suporte para o notebook. Tem, inclusive, uns desenhos aqui explicando esse recurso, tá? Mais um detalhezinho aí para você utilizar a tampinha da caixa. Vamos deixar de ladinho aqui, por enquanto. E vamos para o principal, né? Vou deixar essas proteçõezinhas aqui. Bom, agora, nós temos apenas uma caixa restante. Opa, uma proteção ficou. Isso. Deixar essa caixa de ladinho. Devagar, porque ela é bonitinha. Temos aqui algumas proteções. Mais uma, uma, uma mais. E aqui está a caixa do ASUS Flip. A gente tem um desenho, algumas linhas circulares aqui, bem modernas, com acabamento brilhante. E a logo da ASUS aqui, aquele asinho da ASUS, mais para a direita do notebook. Bem como a ASUS está gostando de usar agora, né? Inclusive, esse formato circular também é uma característica das texturas e tudo mais dos próprios notebooks. Aqui a gente tem o nome da linha, ASUS ZenBook. E é isso aí, galera. Atenção. Abrindo aqui a tampa da caixa, a gente tem escrito Incredible Comes From Within, que significa o incrível vem de dentro. É isso, Guto? Vem no Google aí. Aqui nós já temos o notebook. Olha só que coisa linda, galera. E no próprio notebook a gente tem um papelzinho colado com as especificações da tela deste notebook. Então aqui você consegue ver algumas das principais características. Mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui, tanto aqui no vídeo unboxing, quanto no vídeo review também. Então você não vai perder nenhum detalhe. Ok? Vamos deixar ele de ladinho aqui por enquanto. E vamos ver o que vem com ele aqui nesta caixa. Bom, abrindo aqui então, nós temos, obviamente, os papéis. Então o cartão de garantia e também o guia do usuário. Ok? Só isso que vem junto com ele, só os papelitos mesmo. Legal, bonito. Vamos deixar aqui do ladinho também. Sobre o design e acabamento, este Asus Zenbook S13 Flip é construído inteiramente em metal. Mais precisamente, em liga de alumínio e magnésio. Na cor Powder Blue, que é um azul fosco acinzentado. Na tampa a gente tem o símbolo da família Zenbook, em baixo relevo brilhante. E mais pra baixo a gente tem a escrita Asus Zenbook. Um detalhe que chama a atenção são estes dois furinhos aqui, que talvez sejam os microfones. As medidas deste modelo são de 29,6 cm de largura por 20,9 cm de profundidade. E a espessura é de 1,4 cm. O peso é de 1,1 kg. O acabamento não deixa muitas marcas de dedo e pra limpar é bem fácil. É um equipamento muito bem construído, muito moderno e discreto. Dá pra perceber claramente que se trata de um notebook premium. Bom, e abrindo agora a tampa do notebook, a gente tem, primeiramente um ímã aqui, que segura a tampa. Ao longo do tempo isso aqui pode incomodar um pouquinho, mas pelo menos deixa a tampa bem fechadinha. Abrindo aqui, vamos ver se balança. Quase não balança. É uma dobradiça bem firme. A gente tem aqui proteção pro teclado. E olha só, galera. Vamos começar falando sobre a tela. As bordas deste Zenbook S13 Flip são finas e passam a sensação de bordas infinitas. A tela sensível ao toque tem 13,3 polegadas na proporção 16x10 com acabamento brilhante. O painel com iluminação OLED tem resolução de 2.880 pixels por 1.800. Com características que fazem com que esta tela seja uma das mais modernas e cobiçadas do mercado atualmente. A webcam tem resolução Full HD com sensor infravermelho. Todos os detalhes de qualidade de tela e webcam, porém, a gente vai conferir melhor no nosso vídeo de review com a análise completa deste modelo. Indo para o teclado, ele tem layout ABNT2 com o CC dílha e os assentos que a gente usa no português. E não possui teclas numéricas no lado direito. Isso porque ele é um notebook pequeno. Ele é retroiluminado na cor branca com três níveis de iluminação, controlada através da tecla F7. O botão de Power, liga e desliga, fica no canto direito, entre as teclas Print Screen e Delete. E funciona também como leitor biométrico. O touchpad é grande, principalmente ao considerar o tamanho do notebook. E sua posição é centralizada ao palm rest. Os alto-falantes ficam posicionados na parte de baixo do notebook, próximos à frente e voltados levemente para as laterais. Sobre as portas e conexões, do lado esquerdo, a gente tem apenas uma conexão USB-C energizada e com DisplayPort. Já do lado direito, a gente tem um leitor de cartões microSD, duas conexões USB-C Thunderbolt 4 e uma conexão de áudio. Fone-microfone. Bem, como eu falei para você, neste vídeo de unboxing, eu vou te apresentar as primeiras impressões que nós tivemos sobre este modelo. Agora, ele vai passar por uma série de testes, onde a gente vai realmente ver até onde ele é capaz de ir, e aí ele volta em um novo vídeo, o vídeo de review e análise completa. É neste vídeo que a gente vai apresentar a você todos os resultados dos testes feitos nele. E aí diremos se vale ou não vale a pena comprar. E também para que público este notebook é melhor destinado. E esta, portanto, é uma boa oportunidade de você se inscrever no canal e ativar o sino, porque aí é certeza que o YouTube vai te contar quando a gente postar novidades aqui para você. Como a gente preza sempre pela qualidade, a gente não posta vídeos todos os dias. E ativando o sino, é certeza que você não vai perder nada. Como você já percebeu, a gente é um canal dedicado a falar sobre notebooks. Todas as semanas, a gente posta unboxings, reviews e curiosidades do mundo dos notebooks e do mercado brasileiro de notebooks, para facilitar a vida de milhares e milhares de consumidores, que preferem economizar seu tempo e dinheiro na hora de comprar um cyber amigo. Um canal dedicado a pessoas que são boas em outras coisas. E eu não quero ficar perdendo tempo pesquisando um notebook por aí, sem parar. Né, Guto? Não tem tempo para essas coisas mais. Então, pensou em comprar um notebook? Acesse o qual notebook comprar. Mas para ter um gostinho sobre o que a gente vai falar no próximo vídeo, deste ASUS ZenBook S13 Flip, eu vou dar um resumo sobre as configurações deste modelo. O processador é um Intel Core i7 de 12ª geração, mais especificamente o 1260P. De GPU, vai ser a integrada Intel Iris Xe Graphics G7. De memória RAM, são 16 GB do tipo LPDDR5, com 6400MHz de velocidade. O que é rápido, mas a memória RAM é soldada na placa-mãe. De armazenamento, a gente vai ter um SSD do tipo NVMe geração 4x4. E o sistema operacional é o Windows 11 Home. Por enquanto, este é o único ZenBook S13 Flip disponível no Brasil. Aí, a caneta ativa deste modelo, a ASUS Pen 2.0, a gente vai mostrar com mais calma no nosso vídeo de review. Então, não perca este vídeo, porque a gente vai desossar ele todo. Para o vídeo de review, a gente vai testar também o uso deste notebook durante atividades do dia a dia. Será que ele funciona bem para o que ele é proposto? Será que a bateria dura bastante? Será que o desempenho dele é bacana para trabalhar com várias abas abertas ao mesmo tempo, programas pesados, ou até, de repente, rodar alguns games? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de review. Agora, você sabe sobre sua aparência. Mas é no vídeo de review que a gente vai conhecer a alma dele. Ficou muito profundo, né? Se você curtiu este vídeo de unboxing, não deixe de manifestar isso através do seu gostei, que fica logo embaixo do vídeo, um botãozinho, que não custa nada para você pressionar e ajuda muito o canal. Eu e o ASUS ZenBook S Flip, 13 Flip, vão ficando por aqui, mas eu te vejo novamente no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL